Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma massa de biscoitinho que é assim, olha, impressionante de tão gostosa. E ela é simples, né, fácil, rápida. A gente tem assim os ingredientes em casa e depois que ela fica pronta, ela derrete na boca. Então, olha, não deixa de fazer essa receita, porque depois que você fizer, você vai ficar assim impressionado de tão incrível e gostoso que é. E olha, você pode só assar ela e comer, ou então você pode rechear com doce de leite, ou então com recheio que você quiser. Agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui? Porque se você gosta, já deixa um joia, já curte, né, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também, gente, compartilha. Porque essa receita aqui tá tão boa, mas tão boa, que os seus amigos vão ficar impressionados. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, você vai colocar aqui na vasilha duas xícaras e um terço de amido de milho, a maisena. E se você não tiver esse medidorzinho aqui de um terço de xícara, você pega a sua xícara e divide ela em três partes, né? Um, dois e três. Só que aí você coloca só uma parte dela, do ingrediente. E aqui a gente vai colocar meia xícara de açúcar e aí é só dar uma mexidinha. Aí aqui no meio a gente faz um buraquinho pra colocar os ingredientes. É só você colocar aqui um ovo e mais uma gema. Aqui é bem importante essa gema. Meia xícara de chá de manteiga sem sal. Eu só faço com manteiga, mas se você não tiver manteiga, aí você usa margarina. Aqui a manteiga tá em temperatura ambiente, bem macia. Meia colher de chá rasa de fermento em pó. E meia colherzinha de chá de essência de baunilha. E aqui com a mão eu vou misturar bem esses ingredientes aqui no meio. E depois a gente vai incorporando o amido. E olha gente, a massa vai ficando super bonita. Prontinho. Olha a textura. Fica assim. E agora a gente pega um pouco da massa pra poder abrir. Aqui eu tenho um saco plástico. Eu peguei um saco plástico não muito grande. Aí é só colocar a massinha aqui. Aí a gente coloca o plástico por cima e dá uma apertada. E pode terminar de abrir com o rolo. Aqui eu abri com mais ou menos meio centímetro. E agora a gente vou levar pro freezer. Eu já coloquei aqui no meu freezer, né? E também serve congelador. E vai ficar ali por 15 minutinhos. Ou se você não tiver freezer e congelador, deixa na sua geladeira. Até ficar bem firme pra gente poder cortar. A massinha já gelou. E agora é só a gente cortar. Esse meu cortador tem 4,5 cm. Você pode ter qualquer tipo de cortador de plástico assim ou de inox, né? E também se você não tiver, pode cortar com copo. E se você não quiser fazer assim, pode até fazer bolinha e assar. Que essa massa é muito saborosa. Olha gente, que fácil. Viu que legal? Agora é só colocar na assadeira. Já vou tirar mais um também. Sempre você vai cortar a massa assim, bem geladinha. Prontinho. Agora eu vou fazer os outros. Aqui eu já fiz metade da receita e já vou levar pra assar. Na hora de colocar os biscoitinhos na assadeira, você deixa um intervalo entre eles de mais ou menos um dedo. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 200 graus. E o meu forno aqui é elétrico e eu liguei a resistência somente embaixo. E eu coloquei pra assar bem na grade do meio do forno. E aí no seu forno convencional, você também vai colocar a 200 graus. E vai ficar ali no forno entre 15 e 20 minutinhos. Ou até você ver que o fundo tá douradinho, né? A lateral levemente dourada e por cima tá mais clarinho. E aí, né? É só você levantar o biscoitinho que você logo vê se ele tá pronto. E a assadeira, a gente não precisa untar com nada. Já assaram. E olha que beleza que tá. E ali, ó, você quando tirar, você dá uma conferida se ele tá assim, douradinho. Agora é só a gente esperar esfriar e rechear. E agora eu vou rechear. A gente pega dois, né? Duas bolachinhas. E aqui eu coloquei doce de leite num saquinho de confeitar. Mas você pode colocar em qualquer saquinho. Ou até colocar com uma faca. Aí aqui você coloca a quantidade de recheio que você quiser, né? Não precisa colocar até a beirada, não. Aí é só colocar o outro biscoito aqui, apertar um pouquinho. Que ele já fica pronto. Legal, né? E além de todas as receitas que eu te ensino aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano de cursos, né? Que é vitalício. É isso mesmo. Quando você compra, você tem direito a assistir tudo o que tem dentro desse plano e pro resto da sua vida. Olha só. Algumas aulas que eu tenho ali no plano são de brigadeiros gourmet, macarrons, panetones, ovos de páscoa, tortas, docinhos, bem casados. Olha, gente, tem muita coisa boa. Então, o que você tá esperando? Entra no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanciocursosonline.com.br E olha, gente, aproveite. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E eu já vou pegar um pra comer. E você, tá servido? E eu vou partir um aqui pra você ver bem a textura. E aí, gostou dessa receita? Você viu a textura? Que belezura que ficou. E olha, gente, se você já imaginou o sabor, agora você multiplica, multiplica por mais e mais. Porque esse biscoito aqui, além de muito saboroso, ele incrivelmente derrete na boca. Percebeu? Que incrível! Muito beijo, você merece. E tão bom que tá. Olha, gente, faz. E agora que eu comi, deu pra você entender mais ainda tudo que eu já te falei, né? E olha, se você não quiser rechear, nem precisa. Porque essa massa aqui, olha, gente, sem exageros, é a mais gostosa que a gente já fez aqui no canal. É a melhor de todas. Eu sei que eu sempre faço biscoitinho e são receitas maravilhosas, né? Mas eu acho que é por isso mesmo, de tanto a gente fazer, cada uma vai ficando melhor que a outra. Então, gente, não perde tempo não. Faz, porque você e sua família merecem comer assim, olha. Uma bela de uma gostosura e feita por você. Faz. Hum. Hum, hum, hum. E o doce de leite, né, que eu usei aqui na receita, é o aviação, que é bem assim, cremoso, macio. Esse aqui que eu usei. Agora, se você quiser rechear com doce de leite mais firme, olha, gente, não há problema. Você pode cozinhar o doce de leite na pressão, né, que eu ensino a fazer aqui no canal. Vai lá e assiste. Ou então você compra a marca que você mais gosta. E se não tiver o doce de leite, recheia com brigadeiro, com beijinho, com trufa, com o que você quiser. E olha, gente, aproveita muito essa receita. Faz pros seus amigos, faz aí pra dar de presente, faz pra você comer com a família, mas não deixa de fazer, afinal, né, se você começar agora, já, já tá pronta essa receita. E olha, aproveita também todas as outras gostosuras que eu tenho aqui no canal, porque tem de tudo pra você usar no seu dia a dia, né, bolos, sobremesas, comidas, sorvete, chocolate, alvos de páscoa, tudo. Faz, gente, porque receita assim é só alegria, né. Faz aí porque, olha, alfajor com doce de leite é tudo de bom. E aí Obrigado.